Boa noite a todos que acompanham o Frente a Frente desta sexta-feira. Frente a Frente de hoje, tenho o prazer de conversar com o arcebispo de Mariana, em Minas Gerais. Dom Ayrton José dos Santos é o convidado do programa de hoje. Boa noite, Dom Ayrton. Boa noite, Andréia. Boa noite, Paulo. Dom Ayrton José dos Santos está na Arquidiocese de Mariana desde 2018. Dom Ayrton José dos Santos é natural de Bom Repouso, sul de Minas Gerais. Arcebispo de Mariana tem 67 anos. Dom Ayrton foi padre em Santo André, nomeado bispo auxiliar de Santo André em dezembro de 2001, ordenado bispo em março de 2002. Dom Ayrton foi bispo diocesano de Mogi das Cruzes, de 2004 a 2012, quando Bento XVI o transferiu para o Arquidiocese de Campinas. Dom Ayrton foi nomeado para Mariana em 25 de abril de 2018 pelo Papa Francisco. Dom Ayrton, o senhor se lembra como foi que São João Paulo II o chamou para ser então bispo auxiliar de Santo André? Olha, naquela época, 2000 e... Aliás, naquele tempo, eu havia voltado de Roma e estava em Santo André como padre, trabalhando na Cúria, inclusive. E era o parco da Catedral de Santo André. No dia de Santo André, dia 30 de novembro, recebi o telefonema, então, da nunciatura em Brasília. O nuncio apostólico, à época, era Dom Alphio Rapzarda. E ele me pediu para ir à Brasília para conversar com ele. Como nós tínhamos uma situação a ser resolvida em Santo André, e eu era o chanceler também da Diocese de Santo André, então, eu fui à Brasília pensando em resolver isso. Mas, chegando em Brasília, aí, Dom Alphio Rapzarda, depois da refeição, depois do almoço, almocei com ele, fomos ao escritório e ele me disse, olha, o santo padre quer que o senhor continue em Santo André. Mas eu disse, bom, mas eu não pretendo sair de Santo André, pelo menos, não tem nada em vista. E ele falou, não, mas como bispo, como o bispo, à época, Dom Décio Pereira, que estava saindo de um período de tratamento, da saúde, eu disse a ele, mas o bispo está impedido? Como é que vai ter uma nomeação? Normalmente não se faz, né? Ele falou, não, não, já não está mais impedido, a documentação já está aqui, e era exatamente essa circunstância que nós estávamos vivendo em Santo André naquela época. Bem, e aí, voltando de Brasília, fui diretamente à residência episcopal, o Dom Décio me acolheu com muita alegria, porque ele mesmo havia pedido, né, o bispo auxiliar, e, a partir daí, então, começamos a preparar, em 2001, a preparar a ordenação episcopal para 2002. O Dom Décio foi um dos grandes nomes do Episcopal do Brasileiro, especialmente em São Paulo, na província eclesiástica em São Paulo. O que o senhor mais se lembra dele, assim, como discípulo e missionário do ano? Olha, o Dom Décio, ele foi muito tempo na catequese, acompanhando a catequese, depois acompanhando também o ensino religioso no regional da CNBB, e era um homem muito querido por todos, e Santo André fez um bem enorme no pouco tempo que ele esteve ali, de 97, mais ou menos, até 2003, então, quando ele faleceu. Mas o que me traz a lembrança, a memória sempre, é a simplicidade dele e a atenção para com todos. O povo gostava muito do Dom Décio, o Dom Décio era muito afável, muito próximo, muito querido das pessoas, e fazia por onde está presente, junto com as pessoas, e conversando, e sempre tinha um sorriso muito largo para expressar o seu sentimento e o seu contentamento de estar junto com os diocesanos em Santo André. Era um homem muito alegre e muito próximo das pessoas. Eduardo, qual a principal diferença para o senhor, porque o senhor era padre e passou a ser bispo? O que o senhor mais sentiu de diferença? Olha, a diferença é que muda o ritmo da vida, né? Eu, como padre, estava na paróquia Imaculada Conceição, em Diadema, era vigário paroquial, não era paro, propriamente. E era o diretor da Casa de Filosofia, do seminário de Santo André. Em 97, metade de 97, quando chegou o Dom Décio a Santo André, nós, eu e o Dom Manuel Parrado Carral, que era o diretor da Casa da Teologia, no retiro espiritual, que era realizado sempre em Itaici, nós, como formadores do seminário, fomos conversar com o bispo, claro, individualmente, e entregamos a ele o seminário, né? Explicamos para ele como é que estava o seminário, o encaminhamento que era dado e tal. E aí ele me perguntou, bom, mas o senhor entrega o seminário e agora o senhor quer fazer o quê? Eu pensei bem comigo, bom, então não vou mais ficar no seminário, devo mudar de vida. Aí eu disse a ele, olha, eu preciso pensar um pouco, mas acho que agora, então, assumi uma paróquia, propriamente, porque eu nunca fui paróquia, como diretor do seminário. E queria assumir os meus estudos, né? Que eu tinha feito na teologia e queria dar sequência e tal, mas por causa da formação, eu me dediquei mais à formação na época de Dom Cláudio Hummes ainda. Aí Dom Décio me perguntou, mas o senhor quer estudar o quê? Porque eu havia pensado já desde a teologia, porque eu fiz todo o caminho acadêmico para a teologia bíblica, ainda na Assunção, na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, no Ipiranga. Mas com a vinda do, assumir o seminário e tudo mais, então não deu para continuar isso, não teve como. Bem, parei com tudo e quando Dom Décio chegou e perguntou, então, o que eu queria estudar, eu disse a ele, olha, pensei comigo, teologia bíblica já, eu não terminei o mestrado, mas o que eu estudei, o meu empenho, dava suficientemente para fazer o trabalho pastoral. Eu tinha as informações e havia me preparado bem com as disciplinas de teologia bíblica. E aí eu disse a Dom Décio, então, que, nesse sentido, gostaria de fazer ou pastoral ou direito. Aí ele disse, olha, então o senhor vai fazer direito. E me mandou para estudar direito canônico. E eu fui para Roma, então, havia um padre lá, Padécio Dias Mirândola, que já estava em Roma. E eu fui, me juntei a ele como dois padres, então, de Santo André, em Roma, e fiz o mestrado em direito canônico. Quando voltei, em 2000, metade de 2000, agosto mais ou menos, aí assumi grandes compromissos na diocese. Então, fui nomeado chanceler, fui nomeado econômico depois, e depois fui para a catedral. E da catedral, então, de Santo André, em 2001, porque ele é, só para a informação, 3 de janeiro de 2001, o padre Manolo, que nós chamávamos assim, foi nomeado bispo auxiliar de São Paulo. Então, veja, 3 de janeiro de 2001. Dom Décio me chamou e disse, olha, o senhor vai ser o parco da catedral, no lugar de Dom Manuel. Fiquei ali até dezembro de 2001, 19 de dezembro de 2001, é que veio a minha nomeação como bispo auxiliar de Santo André mesmo. A mudança, essas mudanças todas, nesse período todo, elas foram muito intensas, porque, quando eu saí do seminário e de diadema para estudar, para ir a Roma e estudar, aí eu não parei mais. Aí fiquei bispo auxiliar de Santo André por dois anos e meio, depois fui transferido para Mogi das Cruzes, em 2004, fiquei sete anos e meio, aí fui transferido para Campinas com marcebispo, em 2012, e fiquei até 2018, seis anos, e aí fui transferido para Mariana, estou aqui até agora, há cinco anos e meio. Espero completar pelo menos os seis anos. Já que o senhor não parou, né, Dom Ayrton? E o senhor disse sobre padre e bispo, e a diferença de bispo e arcebispo, o que que isso mudou na sua vida? Aí envolve um pouco, uma preocupação, mais do que outra coisa, com as dioceses sufragâneas, da província. E a primeira foi Campinas, e ali nós tínhamos, então, as dioceses no entorno, que eram São Carlos, até São Carlos, né, era a mais distante, Bragança Paulista, Bragança Paulista, Piracicaba e Amparo. Eram essas quatro dioceses, juntamente com a Arquidiocese de Campinas. A preocupação com essas igrejas, com os bispos, preocupação não no sentido de governo da diocese, porque cada diocese tem o seu governo próprio, que é estar em cada bispo. Mas de colaboração, de presença, de estar junto, de acompanhar, no sentido de ajudar também o bispo a ter tranquilidade no seu trabalho, no desenvolvimento do seu ministério. Acho que na província de Campinas, nós sempre trabalhamos muito em conjunto, muito em comunhão, nós, os bispos, dali da província de Campinas. E era um ambiente muito fraterno entre nós. Nós tínhamos, então, veja, as dioceses, e eu esqueci de falar uma, mas Limeira, fazia parte da província, Piracicaba, São Carlos e Bragança Paulista. Eram quatro dioceses, mais a arquidiocese de Campinas. A convivência de nós, bispos, ali era muito fraterna. A gente procurava se ajudar. E depois, sendo transferido para Mariana, aqui nós temos, diminui uma diocese. Na província de Mariana, nós temos o governador Valadares, Itabiri, coronel Fabriciano, e a diocese de Caratinga, que agora também está recebendo o seu novo bispo. Dia 17 de fevereiro, é a posse canônica de Dom Juarez, como bispo diocesano de Caratinga. Dom Ayrton, e quando tem um problema com um colega bispo da província, o que cabe ao arcebispo, Dom Ayrton? Como já disse, essa presença, esse estar junto, partilhar um pouco a experiência, não que eu já tenho um certo tempo de bispo, mas não é que eu tenho mais experiências do que outros, mas a experiência de cada um conta muito, e não importa aí se é um começo de episcopado ou já há um pouco mais tempo. Mas o estar juntos e conversarmos e criar um clima de confiança entre nós ajuda muito quando nós temos alguma situação que precisa e é necessário ter o parecer ou a opinião de um irmão bispo. Dom Ayrton, o senhor ordenou no sábado passado, inclusive noticiamos aqui no JCTV, Dom Geraldo de Sousa Rodrigues, bispo de Januária. Como está sendo a expectativa da posse agora em Januária, Dom Ayrton? Olha, eu estou indo lá para Januária, evidentemente, e para no sábado, pelas 10 da manhã, então, ter a celebração, a cerimônia de posse com a Santa Missa. a expectativa é de completar o melhor, de dar continuidade ao relacionamento que já havia, já existia entre a Diocese de Januária e a Arquidiocese de Mariana. E esse relacionamento, a gente pode até achar que tem coisa a ver, mas só para lembrar, o Dom Daniel, que foi bispo em Mariana, foi bispo auxiliar em Mariana, e ele foi o primeiro bispo de Januária. E existe uma relação desde Dom José Moreira, quando eu cheguei aqui, era Dom José Moreira o bispo de Januária, e Dom José Moreira destinava alguns seminaristas para estudar no seminário de Mariana. E Januária tem uma prerrogativa em relação à Arquidiocese de Mariana, porque os seminaristas dela, que vêm à Mariana, eles existem aqui em Mariana como se fossem da Arquidiocese de Mariana. Eles estudam aqui como se fossem seminaristas nossos. Terminados os estudos, voltam para a sua diocese, evidentemente, para servir ali. Então, essa relação com o Januária, ela é, já é um pouco histórica. E Dom Geraldo, agora, como bispo de Januária, Januária, lá, foi padre Mariana desde o princípio, a sua família está aqui. Foi ordenado bispo na sua paróquia, na sua cidade, em Porto Firme, a cidade onde estão os seus familiares. Então, a relação, ela é muito próxima. E Dom Geraldo, certamente, se sente, eu não digo assim, da minha experiência, mas, ele se sente muito próximo de Mariana. Eu fui padre aqui, padre de Viçosa, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima ali. Qual a principal diferença que o senhor vê da personalidade de Dom Geraldo para a personalidade de Dom José Moreira, que agora está em Porto Nacional em Tocantins, que o senhor conheceu bem também. Qual é a principal diferença deles? Olha, a diferença é da própria natureza, de um e de outro. O Dom Geraldo, Dom José Moreira, muito brincalhão, muito fazedor de festa, e Dom Geraldo, não, ele é mais, um pouco mais pacato, menos, menos, assim, menos apressado. Dom José Moreira, ele chegava nos ambientes e ele já fazia o ambiente ser um pouco do jeito dele, com o estilo dele, com o modo de ser dele, que nós gostávamos muito aqui no Regional Leste 2. E Dom Geraldo vai dar a sua contribuição ali com o seu modo de ser. É um padre calmo, tranquilo, experiente na pastoral, foi vigário episcopal aqui em Mariana, foi responsável pela catequese também, pela pastoral, não é? Então, tem experiência e tranquilidade. É um homem que não se assusta e não tem, assim, grandes arroubos, não. Mas é um homem que faz com muita firmeza e muita determinação o trabalho que tem que ser feito. Dom Ayrton, é importante ou contribui mais, no caso, ele como padre, já conhecer a região e ser ordenado para uma diocese da região que ele já estava? O senhor acredita que isso faça diferença? Olha, o Estado de Minas é grandíssimo. Então, por mais que a gente tenha conhecimento, às vezes, porque também em Januária era uma área de missão para a Mariana. Seminaristas foram lá, padres foram lá. Eu não sei dizer ao certo se Dom Geraldo fez alguma experiência em Januária como padre ou como seminarista. Pode ser até que tenha acontecido. Mas, eu acho que a colaboração, a contribuição que ele pode dar, primeiro, é dessa fraternidade entre nós, bispos, aqui do Estado de Minas Gerais, do Leste 2. Nós fazíamos essa partilha também com o Leste 3, agora, que é a vitória do Espírito Santo. Mas, agora, somente o Estado de Minas. Então, essa proximidade e essa fraternidade, eu acho que isso aí já é alguma coisa interessante. A outra coisa importante que me parece boa é ter, Mariana, ter feito a experiência de igreja irmã, sem ser oficialmente reconhecida assim, com a diocese de Januária. Sempre houve um relacionamento. A contribuição não é apenas funcional, no sentido de que ele vai ser um bom bispo ali para o trabalho pastoral, para a organização, não é apenas isso. Mas, eu acho que está mais na linha existencial. D. Geraldo, ele também, pela própria experiência dele, ele se coloca a serviço, mais do que já conhecer o ambiente, que eu não sei se ele conhece todo, o norte de Minas é uma realidade toda especial e toda própria. E eu não diria que nós daqui, desse lado, do centro de Minas, do sul de Minas, que nós tenhamos todo o conhecimento da região de Januária, não, ali daquela região do norte de Minas. Vai ser uma experiência rica também, porque D. José Carlos, agora, que é o metropolita de D. Geraldo, é o arcebispo de Montes Claros, e Januária está na província eclesiástica de Montes Claros. Isso eu acho que vai ser um enriquecimento muito grande e vai produzir muitos bons frutos. D. Ayrton, quantos bispos o senhor ordenou? Olha, aqui em Mariana, eu cheguei em 2018, como já foi lembrado, e de 2018 para cá, eu já ordenei com D. Geraldo o quarto bispo. Quais foram? Do Cléria de Mariana. O senhor se lembra? Olha, o primeiro que eu ordenei aqui foi D. Walter Jorge, que foi como bispo diocesano de União da Vitória no Paraná. Era paroco e reitor da Basílica São José Operário em Barbacena. O segundo foi D. Walter Magno, que era o reitor do seminário aqui. O terceiro, D. Lauro, que é bispo de Colatino no Espírito Santo, e estava na mesma paróquia onde estava também o D. Geraldo e Nossa Senhora do Rosário de Fátima em Viçosa. Então, D. Lauro, que está em Colatina, e agora D. Geraldo em Januária. D. Walter Magno é auxiliar de Salvador do cardeal do D. Sérgio. Auxiliar de Salvador, desculpa, eu não lembrei. Está como auxiliar de Salvador. D. Ayrton, e qual a principal dificuldade hoje em encontrar bons nomes para ser bispo da realidade que nós vivemos? não sei se tem dificuldade. Eu acho que onde tem padre, tem candidato ao episcopado. É preciso ser padre e, claro, que agora tem as características e um pouco a formação, o modo de trabalhar nas dioceses. Dificuldade, não sei se tem. talvez o tempo em que a gente vive agora é um tempo mais difícil em termos de gestão eclesial, em termos de trabalho. A sociedade é muito ágil, muito rápida, então, as coisas, elas exigem uma resposta também mais rápida a nível pastoral, a nível eclesial. Então, as dificuldades talvez sejam essas, mas do ponto de vista das pessoas que têm perfil, adaptação clara, segura, para responder aos desafios da realidade. Não sei se teria outra dificuldade. Alguns dizem, não, mas não tem, falta muita gente para o episcopado. Olha, numa sociedade como a nossa, em que as distâncias já não existem mais, nós estamos aqui fazendo uma entrevista como se eu estivesse aí no estúdio. não temos mais fronteiras para isso. Então, ao mesmo tempo que nós temos grandes dificuldades, nós também temos todas as facilidades. A tecnologia, da informação, da informática, da ciência, nós temos todas as facilidades. Acho que é só mais questão de adaptação às circunstâncias de cada momento. Muito bem. Vamos agora, então, fazer um pequeno intervalo. Nós voltaremos em instantes. Voltamos a apresentar Frente a Frente, hoje, com a presença de Dom Ayrton, arcebispo de Mariana. Dom Ayrton, nós temos uma pergunta do conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem, nossa adminação e respeito, senhor arcebispo. O que significa abençoar pessoas e não as uniões? Um tema que vem provocando tanta polêmica na Igreja Católica atualmente. Lá, Luiz Antônio, uma saudação especial. Primeiro, abençoar as pessoas é desejar tudo o bem para a pessoa, tudo aquilo que Deus quer de bem e de bom para a pessoa, para os objetos, para as coisas. E nós, na Igreja, abençoamos circunstâncias da vida, situações da vida, plantações, instrumentos de trabalho e tudo isso. Agora, a questão que nós nos colocamos hoje diante das questões, como o senhor colocou, de dificuldades e de questionamentos, inclusive, no interno da Igreja, com relação a abençoar pessoas e não a condição das pessoas, sabe, eu acho que não dá para discutir demais isso. O negócio, se nós começarmos a entrar nos detalhes pode, não pode, é possível, não é possível, eu acho que nós temos que esperar aquilo que é a orientação que a Igreja dá. Nós não somos, individualmente, não somos Igreja, nós somos Igreja em comunhão, a Igreja vive em comunhão e nós temos que buscar a comunhão na Igreja para sermos um bom testemunho do Evangelho, um bom testemunho da Boa Nova do Reino. E, claro, que todos nós ficamos esperando que no desenvolver, no desenrolar de toda a discussão que está sendo feita, de todas as ponderações que estão sendo feitas, que a gente encontre um bom termo para tudo isso. A Igreja tem uma missão que não é dela, a missão é de Cristo, a missão é divina, a missão não é da Igreja como instituição humana, ela é a instituição querida por Deus desde o princípio. Jesus Cristo quis constituir o grupo dos apóstolos, dos discípulos para ser um sinal, um sinal da salvação que Ele veio trazer. E nós temos que apresentar esse sinal, é a Igreja que faz isso. Volto a dizer, individualmente, nós não fazemos tudo, contribuímos com aquilo que nós somos, na história, no tempo, com a missão da Igreja, a Igreja que recebeu a missão. Então, devemos ter muita paciência, muita ponderação, e não atropelar os processos para que a gente não erre muito. Todos nós, homens e mulheres e a Igreja, a Igreja feita por nós, todos nós erramos, mas nós podemos errar menos se nós ponderarmos melhor, se nós vermos um pouco mais o futuro, o que está no horizonte do anúncio do Evangelho, porque essa é a nossa missão, a missão da Igreja é a nossa, de cada um dos batizados, para que o mundo possa aproveitar, possa usufruir e aurir dessa fonte de bênçãos que é o próprio Cristo, que veio para trazer a bênção a todos, a todas as pessoas. Então, quando nós fazemos classificações, nós temos problemas. É melhor a gente, agora, nesse período, nesse tempo, estar muito atento, ouvir mais, procurar, vamos dizer assim, o fio condutor da vida da Igreja na história, porque isso também é um sinal da revelação de Deus. E nós entendemos que isso é importante para o ministério apostólico na Igreja, o ministério que Jesus Cristo quis para os ministros na Igreja, para que a Igreja seja conduzida ao seu destino, que é também o próprio Deus. Jesus Cristo, que é a cabeça da Igreja, nós somos os membros, Ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, também para nós, para nós clérigos, para nós ministros ordenados, para nós que somos batizados, especialmente, nos dedicamos e nos consagramos a anunciar o Evangelho. Então, acho que nós temos que ter muita tranquilidade, muita ponderação neste momento e não achar que as nossas respostas são as verdadeiras respostas e o outro não tem resposta. como o senhor viu a redação do texto da Fidutia Súplicas, do texto do Dicastério para a Doutrina da Fé? Como o senhor viu a redação? Olha, a redação é um texto que é uma declaração do Dicastério para a Doutrina da Fé que traz considerações e nós queremos, não sei até que ponto que a gente pode fazer tudo isso, mas nós queremos dar um peso, um peso de legislação canônica para esse texto. O texto é uma orientação, sim, é uma indicação dos princípios que regem a orientação que a igreja deve dar. Agora, outra vez, é um texto que expressa um modo de pensar e eu gosto de olhar o texto como um modo de pensar considerando que todas as pessoas, não importa a condição de vida delas, todas as pessoas devem ser bem vistas. Ah, mas a pessoa faz coisa errada. Mas como pessoa humana, ela é imagem e semelhança de Deus. E nós aqui temos que levar em conta isso. Jesus Cristo nunca aceitou o pecado ou o mal feito como princípio de vida. E nós sabemos disso, os evangelhos trazem isso, mesmo na experiência do povo de Deus no Antigo Testamento, o mal feito nunca está de acordo com Deus. Já vemos isso desde o Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher, Deus conversou com o homem, conversou com a mulher, mas não conversou com a serpente. A serpente, o tentador, aquele que fez com que o ser humano cometesse o pecado, com este ser, Deus não conversou, Deus impôs. Por isso serás maldita entre todos os seres da Terra. Haverá uma intriga e uma competição entre o mal e o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus, sempre haverá. Então nós temos que considerar muito bem isso. Jesus Cristo sempre abençoou, aprovou, incentivou e amou as pessoas como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus e foram tratadas por Jesus como irmãos, como irmãs. Agora, o erro praticado, Jesus sempre chamou atenção, vai, não peques mais, por exemplo, em relação à mulher adulta, não tratou mal, mas impôs uma condição, vai, não peques mais. Então nós temos que ter um pouco isso, porque no anúncio que a igreja faz da boa nova do reino, deve estar estas verdades apresentadas de modo límpido, claro, sem pretensão, grandes pretensões, nem, sem também querer estar acima de todos, não, a igreja apresenta um projeto de vida, um modo de vida, o evangelho traz esse modo de vida, o anúncio do reino de Deus é este novo modo de vida. Agora, existem pessoas que aceitam e pessoas que não aceitam, e nós temos que considerar mesmo as pessoas que não aceitam, temos que respeitar, e o respeito não significa concordar com aquilo que a pessoa pode pensar ou fazer em relação a Deus, em relação à vontade de Deus. Daílton, o lema do senhor é para fazer a Deus tua vontade, conforme a carta aos hebreus. Como discernir que é a vontade divina e não a minha vontade humana? Como discernir isso? É o primeiro que eu não posso outra vez, eu não posso achar que eu tenho a revelação para mim. A revelação na igreja e no ensinamento da igreja é para as pessoas, é cada pessoa que é atingida pela revelação divina. Agora, esta revelação divina, nosso senhor quis que ela passasse pela igreja. A igreja tem o magistério do ensinamento, da vontade de Deus. Ela, para dar um exemplo, a igreja definiu o cânone, os cânones para os evangelhos, para os textos bíblicos. A constituição do Novo Testamento não foi um escritor que fez, não foi um grupo de pessoas, não foi a igreja toda. Enquanto não se chegou a um consenso de que aqueles textos todos revelavam a vontade de Deus, a igreja não declarou isso, desde o princípio. Então, a igreja é um instrumento de discernimento, por isso que nós temos que cuidar muito daquilo que significa uma decisão ou o magistério da igreja, daquilo que é o meu pensamento, o meu modo de ver as coisas. Eu, pessoalmente, penso alguma coisa, eu devo ajustar o meu modo de pensar àquilo que a igreja pensa. Só para dar um exemplo meio engraçado. Em Campinas, uma vez, em uma das campanhas da fraternidade, um jornalista da região perguntou assim, escuta, então a gente está aqui para fazer entrevista, o senhor diga um pouquinho sobre a campanha, eu falei, sobre a campanha da fraternidade e tal, eu não me recordo bem qual o ano foi, mas terminada o meu parecer sobre a campanha da fraternidade, o repórter me disse, o senhor pensa isso, a igreja pensa isso, mas o senhor pensa o quê? Eu falei, é isso que a igreja pensa, eu não posso estar em desacordo com aquilo que a igreja ensina, porque senão eu me distancio da igreja, não é? Ah, mas a pessoa tem que ter o seu pensamento, não o pensamento da igreja. Não, isso para nós, eu, com toda a minha limitação, acho que não é boa coisa. se eu não estiver em comunhão e de acordo com o ensinamento da igreja, eu estou mal. Eu não sou igreja sozinho. A igreja é comunhão, a igreja, ela prima por este modelo de comunhão. Inclusive, quando nós falamos da revelação de Deus e da comunhão na igreja, nós pensamos em três elementos fundamentais para que haja essa comunhão efetiva que determina a unidade da igreja, que é a mesma fé, os sacramentos e a disciplina. Deus se revela, a fé é única, Deus se revela na Sagrada Escritura, na natureza, nas pessoas, nas coisas criadas, Deus se revela também no ensinamento da igreja, no magistério da igreja e nos sacramentos de modo particular. E depois, Deus se revela também na disciplina que nós aceitamos. A disciplina na igreja não é uma lei imposta, mas é uma lei a ser assumida. É quase que uma opção de vida que eu faço para cumprir a vontade de Deus dentro daquilo que a igreja propõe. Isso significa buscar viver a comunhão na igreja. Dom Ayrton, não poderíamos deixar de lembrar de Dom Geraldo Lírio Rocha. Qual o legado de Dom Geraldo? Olha, Dom Geraldo, nós até a Arquidiocese Mariana produziu através da editora Dom Vissoso, que pertence à Arquidiocese, produziu um livreto que trata exatamente dessa característica de Dom Geraldo. Vida e missão de Dom Geraldo, uma vida que se faz serviço, missão. Dom Geraldo, desde quando eu cheguei, foi um grande irmão. Aliás, antes, o contato que nós tínhamos era sempre muito fraterno, muito próximo. Mas, quando eu cheguei aqui, Dom Geraldo sempre se apresentou como um irmão com experiência larga e ajudava enormemente, mesmo não estando morando em Mariana, ele sempre, desde o princípio, morou lá em Vitória, havia lá os seus irmãos e ele morava ali. Ele morava, tinha um apartamento, mas sempre estava presente na vida da Arquidiocese Mariana. Eu dizia a ele que ele morava do outro lado da rua. Ele não morava lá em Vitória, não estava lá distante geograficamente, ele estava do outro lado da rua. Nós sempre consideramos Dom Geraldo como se estivesse o tempo todo na Arquidiocese Mariana, aqui na cidade de Mariana. E ele vinha, de fato, pela Semana Santa, em alguma solenidade, algum evento, era sempre presente. E trazia consigo, primeiro, uma alegria, uma alegria consistente. Não uma alegria, assim, de qualquer jeito, não, mas era um homem alegre e que transmitia essa alegria na sua certeza, na sua convicção, de modo especial nas celebrações, no contato com as pessoas. Dom Geraldo era um homem muito próximo. Era, de fato, um homem de Deus, um homem da igreja que fazia com que a vontade de Deus aparecesse concretamente através dos seus gestos, através daquilo que ele organizava e orientava. Então, o legado de Dom Geraldo para a Arquidiocese de Mariana, claro que isso a gente pode aprofundar sempre mais, mas me parece que foi exatamente essa constância na caminhada que a igreja faz. Nós não estamos inventando a igreja a cada tempo, em cada momento da história. nós podemos até reler algumas coisas, alguns procedimentos, organização, mas a igreja é uma só, desde o princípio e continuará sendo assim até o final dos tempos, como quis Jesus e quer Jesus Cristo. Então, Dom Geraldo, ele sempre dava essa certeza de que nós caminhamos, a igreja caminha e cada um de nós vamos dar a nossa contribuição para que ela continue fazendo, cumprindo com a sua missão. Dom Ayrton, Dom Geraldo morreu fazendo o que mais gostava? Pegar retiro? Olha, ele, de fato, gostava muito. Tinha tantas coisas que ele gostava muito de fazer, mas os retiros, de fato, eram assim, ele era convidado para muitos retiros. Um dia, eu perguntei para ele, mas escuta, o senhor, ele falou, não, eu terminei esse retiro, mas já estou saindo e vou direto para um outro. E ele, um tempo, pregou três retiros assim, na sequência, de um retiro para outro foi fazendo as viagens e distantes, evidentemente, porque pelo Brasil afora, para pregar retiro. De verdade, ele, o período em que ele estava em Altamira, lá no Xingu, para pregar o retiro ao clero, onde aconteceu aquele incidente e ele acabou quebrando o fêmur e teve aquelas dificuldades todas. pessoas e ali o padre que o acompanhou, o padre da Artagnan, dá testemunho de que Dom Geraldo, mais do que em outros tempos, estava sereníssimo. Ou seja, ele estava, de fato, num ambiente em que ele se sentia bem. Não no ambiente geográfico, mas fazendo o que se sentia bem e organizando as coisas para este serviço tão importante que é ajudar os padres, ajudar o clero a alimentarem a sua própria vocação, o seu próprio ministério missionário, apostólico na igreja. Então, outro grande nome da Arquidiocese de Mariana, Dom Luciano Mendes de Almeida. Como está o processo de canonização, de beatificação, do caminho dele para a santidade? Olha, nós e Mariana esperamos que isso aconteça o quanto antes. Todos os eventos do processo de canonização com relação ao Dom Luciano que eles aconteçam o quanto antes. Nós estamos agora esperando porque existe um processo já todo em andamento. Dom Luciano é servo de Deus, venerável, é servo de Deus e nós agora esperamos a beatificação. para a beatificação, nós sabemos que a igreja espera um milagre e nós agora estamos fazendo o caminho para que os vários acontecimentos que podem ser tratados como presumíveis milagres ou como supostos milagres sejam analisados pela igreja para dar o andamento seguinte que é o da beatificação. e estamos aí esperando o encaminhamento que é feito. Agora isso vai com muita calma porque milagre acontece na vida de oração. Então eu tenho dito ao povo aqui de Mariana que nós precisamos rezar intensamente e incessantemente pedindo a intercessão de Dom Luciano para que ele possa ser esse sinal de fato como beato e depois se Deus quiser como santo canonizado como santo pela igreja. Então nós aguardamos ansiosamente para que tudo isso aconteça. Tivemos a beatificação de Isabel Cristina que não precisou do milagre por causa do martírio. O santo padre reconheceu o seu martírio e portanto a beatificação foi mais rápida nesse sentido. Nós aguardamos e esperamos nós temos três candidatos. Temos Dom Luciano na história Dom Luciano depois Mons. Orta e por fim Dom Viçoso. São os três cujos processos já estão em andamento. Já foi feito tudo aquilo que a diocese deveria fazer e agora o processo sofre a interferência e o trabalho experimentado e qualificado em Roma para que todos os acontecimentos sejam vistos e todos os procedimentos sejam feitos segundo aquilo que a igreja orienta na disciplina sobre a canonização dos santos no dicastério para a causa dos santos. Mas se tiver Dom Ayrton novas histórias que possam ser milagres por intercessão de Dom Luciano em Mariana por exemplo ou no Brasil Mariana pode levar para o dicastério mesmo o processo de instalar em Roma? ou não? Sim nós temos que recolher todo esse material para oferecer as comissões em Roma e ao dicastério em Roma material suficiente que possa ser analisado e aí perceber se encaixa nas condições ou nas exigências de uma intervenção divina de um milagre como nós dizemos. Agora o dicastério chega a comunicar algo sobre a velocidade desse processo ou não? Ele não fica sabendo mais nada? Não, não nós ficamos sabendo porque por exemplo na visita de Límina que nós fizemos que o Regional Leste 2 nós fizemos em Roma ano passado nós perguntamos sobre isso eles estão esperando existem procedimentos sendo feitos estudos tradução dos textos todos porque Dom Luciano produziu muito texto não textos científicos mas muitos textos de reflexão de orientação muitas observações muitas anotações tudo isso é revisto então o dicastério ele tem que fazer todo esse trabalho de observação e de estudo e nós ajudamos no sentido de termos o contato com o dicastério e de tempo em tempo nós sabemos mais ou menos como é que as coisas estão indo temos agora com relação a Dom Luciano que esperar nos casos apresentados no dicastério e naquilo que nós podemos acrescentar se as comissões observam e percebem ali em alguns desses eventos um milagre a hora que acontecer isso e o milagre outra vez não é apenas mandar um um relato para lá não é isso o milagre significa primeiro rezar e pedir a Deus que através do servo de Deus Dom Luciano que ele realize um milagre e o milagre veja não é Dom Luciano que realize é Deus que realiza através da intercessão de Dom Luciano e nós precisamos de colocar digo aqui pessoal precisamos colocar os joelhos no chão e rezar intensamente para que isso aconteça muito bem mais um intervalo nós voltaremos já 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 estamos apresentando o frente a frente hoje com a presença do arcebispo de Mariana dom Ayrton José dos Santos dom Ayrton quais as ações comunitárias para a proteção de bens culturais e artísticos na igreja olha eu posso falar um pouco a partir aqui do nosso regional o Leste 2 e da arquidiocese Mariana evidentemente a primeira coisa importante que nós estamos percebendo aqui Mariana é o conhecimento que nós devemos ter sobre a importância dos bens culturais e eu gostaria aqui de talvez até ajudar numa reflexão que nem sempre é feita não por negligência não mas talvez o tempo não permita tudo isso normalmente nós tratamos o patrimônio histórico dizemos já de saída assim patrimônio histórico cultural artístico e religioso eu tenho feito aqui um caminho até assim para destacar a importância do patrimônio histórico para nós internamente pelo menos dizer o seguinte o patrimônio ele é primeiro religioso por quê? obras de arte entalhes monumentos igrejas tudo isso nasceu da fé das pessoas nasceu da devoção da piedade popular e eu digo sempre Aleijadinho por exemplo não o fez com o Gonhas do Campo com as estações da Via Sacra para ganhar dinheiro porque era artista mas fez por devoção tanto é que as pessoas que se aproximam daquelas peças daquelas obras de arte seja para ver seja para restaurar seja para limpar seja para conservar de alguma maneira fazem uma experiência religiosa por quê? porque aquelas imagens retratam já do seu autor Aleijadinho uma experiência religiosa então o patrimônio ele é no primeiro momento religioso depois nós considerando aquilo que a igreja já diz também e de modo especial São Paulo VI na encíclica Evangelho Inuciante diz que o evangelho penetra a cultura porque a cultura é produto do homem é produto humano nós produzimos cultura e se temos uma dimensão religiosa se temos esta o que faz parte da nossa existência do nosso ser essa dimensão religiosa então a nossa cultura terá a interferência dessa dimensão religiosa então é cultura no segundo momento depois a cultura para nós se apresenta em objetos e objetos de arte a genialidade humana se apresenta nos entalhes nas imagens nos arabescos que nós fazemos em tudo aquilo que nós fazemos na arquitetura e aí então se tornam artísticos e por fim por causa do tempo porque precisa de ter um certo tempo se torna patrimônio histórico então veja são quatro elementos que estão conjugados e nós se fizermos a leitura a partir do dado religioso do dado da fé olhamos aqui ao fundo a imagem de Santana Santana Mestra que ensina Nossa Senhora a vontade de Deus e a palavra de Deus essa imagem ela é objeto da fé das pessoas ali está um dado de fé um dado revelado que foi expressado na escultura para que as pessoas compreendessem o dado da revelação então a primeira coisa é o conhecimento segunda coisa o respeito pela cultura pela arte e pela história pelos objetos históricos o respeito por isso não é apenas um objeto não é apenas uma imagem é uma estátua evidentemente mas nela nós temos a apresentação da piedade que ela pede de nós a piedade popular ou a devoção que nós temos a Nossa Senhora a Jesus Cristo aos santos ela se apresenta porque alguém expressou em traços aquilo que cria aquilo que acreditava aquilo que pensava ser a revelação de Deus então isso aqui é importante para nós terceira coisa importante é cuidar para que o patrimônio histórico seja preservado e aí com todas as coisas não tem muito não tem muito manual não viu Paulo tem existe um procedimento de vamos dizer assim de interior de cada um de nós digo na igreja de cuidar do patrimônio nós temos responsabilidade por isso e lembrar que a igreja e o Brasil fizeram um acordo o acordo Brasil Santa Sé onde ali aparece a corresponsabilidade entre o Estado e a igreja no cuidado do patrimônio histórico artístico cultural e religioso que para nós é esse patrimônio que brota da fé e da devoção das pessoas Derta essa imagem que o senhor testou de Santana na direita do senhor ela é de que século olha e aqui não tem ainda uma certeza porque a gente precisa de encontrar pessoas competentes para dizer olha essa imagem pertence ao século 16, 17 provavelmente é do século 18 meados do século 18 talvez no começo do século 19 e é uma imagem que estava na igreja de Nossa Senhora das Mercês é uma igreja de confraria que existe aqui em Mariana a igreja de Nossa Senhora das Mercês é de uma imandade e essa imagem estava lá e quando ela foi tirada de lá para fazer um restauro então depois ela ficou aqui na cúria e está aqui na minha sala para que as pessoas também a vejam não está não é uma imagem que está numa redoma fechada e escondida não ela está aqui visivelmente apresentada para que as pessoas observem Daírton o que indica o tema da campanha da fraternidade vós sois todos irmãos e irmãs Daírton fazer com que no mundo haja paz o mundo precisa carece de paz e não e a gente fica pensando bom mas é lá na Rússia é lá na Oriente Médio não se nós ficamos pensando isso nós achamos que estamos vivendo em paz aqui nós temos que ser promotores da paz no ambiente onde nós estamos e aí nós conseguiremos também produzir paz para os outros cantos da terra e que todos sejamos irmãos irmãs significa que nós somos filhos de um só Deus e nós sabemos muito bem existem irmãos que não se sentem em família e nós sabemos disso e até nas nossas famílias às vezes aparece algum irmão que acha que não é tão irmão assim mas nós temos que dar testemunho disso nós somos todos irmãos e Deus é nosso pai se somos todos irmãos Deus é nosso pai cuida de nós quer o nosso bem nos ama nos protege e nos favorece agora precisamos como irmãos testemunhar vivenciar experimentar esta fraternidade sem rusga e sem mancha precisaríamos melhorar o nosso modo de ser com as pessoas e com todas as pessoas evidentemente quando nós dizemos que somos irmãos não é a minha comunidadezinha que nós somos irmãos não é o meu a minha família não somos irmãos universais e aí lembrando aquilo que que São Francisco de Assis vivenciou na sua experiência mística que nós somos todos irmãos e não somente as pessoas mas todos os seres chamou a lua de irmã chamou chamou a morte de irmã nós todos fazemos parte de um único e mesmo processo de caminho para Deus todos nós ano da oração o que que esse ano pode fomentar para a evangelização do país Dom Ayrton então eu acho que neste ano da oração nós teríamos que talvez investir mais exatamente nesse tema porque nós às vezes nós racionalizamos demais as coisas queremos muitas explicações queremos projetos prontos projetos aprovados mas esquecemos de colocar isso diante de Deus rezar significa colocar todos os nossos projetos diante de Deus e aí treinar a oração pessoal a oração comunitária a oração na vida paroquial na vida das comunidades treinar isso colocar diante de Deus aquilo que nós vivemos aquilo que nós somos com todas as circunstâncias difíceis problemáticas vai colocar tudo diante de Deus na oração nós podemos compreender melhor aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida Dom Ayrton José Santos muito obrigado pela sua participação nesse frente a frente passou rápido né Dom Ayrton nessa sexta-feira à noite obrigado por tê-lo conosco e boa celebração de posse do novo bispo de anuária neste sábado Dom Ayrton muito obrigado obrigado pela sua presença Dom Ayrton boa noite obrigado boa noite a todos e boa noite também aos seus espectadores agradecemos muito a presença de Dom Ayrton José Santos arcebispo de Mariana convidado especialíssimo do frente a frente de hoje André presença de Dom Ayrton na Rede Vida é a boa notícia e a boa notícia faz bem todo dia Música 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 Legenda Adriana Zanotto